E fala pessoal, estou aqui para um vídeo rapidinho para mostrar a nova funcionalidade do Steam que chegou hoje, que é o Steam Big Picture, vou iniciar ele aqui. Estamos aqui na interface, parece uma interface de console, lembra muito a Xbox Live. Temos aqui Store, que é a loja, a livraria de jogos e a comunidade. Entrando aqui na Store, a gente tem todos os jogos que estão em destaque na Steam, com as promoções também. Dele, por exemplo, aqui do Batman, Game of the Year Edition e esses outros. Por exemplo, To The Moon aqui, 7,99, eu seleciono ele. Aí eu vou para uma página onde eu posso comprar o jogo na página do jogo, que por enquanto não está funcionando pelo que eu vi, porque ele está em beta. Então, o serviço ainda não está totalmente disponível, está em beta, então eles só estão testando algumas funcionalidades. Aqui, ofertas especiais, jogos que ainda vão ser lançados, que também não aparecem. Enfim, essa aqui é a loja. Na livraria, na biblioteca, temos todos os jogos que eu tenho disponíveis, aqui os que eu joguei recentemente. Counter Strike, Global Offensive, Half-Life 2, Limbo, Dota 2, TF, Portal, MaxPen 3, Super Meat Boy, Elenoir, Dead Island, Metro 2003, Deus Ex, Amnesia, vários. Ali no cantinho você vê quem entrou dos meus amigos, por exemplo aí. Esse cara aqui entrou. Aqui, ó. Posso ver todos os jogos aqui. Desde o... E quando você vai rápido, vai mudando a letra. Voltei aqui para o menu inicial. Fora isso, a gente tem comunidade também agora. Esse aqui é todos os meus amigos que estão online. Deixa eu ver. Quando você seleciona um amigo, você pode mandar mensagens para ele iniciar um chat de voz, ver o profile dele, bloquear ele, ou remover ele. Vamos vir aqui em algum... Só para mostrar o chat. Vamos no Cellbit aqui. A gente está jogando Portal 2, como sempre. Aí eu venho e mando a mensagem. Aí, isso eu achei muito bacana, que é o teclado da Steam, como funciona. Eu uso o analógico esquerdo para circular entre as letras. Então, é bem mais fácil de digitar. Por exemplo, eu vou mandar aqui um Oi. Eu venho aqui. E está vendo, ó. Tem os botões do Xbox. Verde para a letra A, vermelho para B, azul para X e Y para... E amarelo para Y. Aí eu quero mandar um Oi, eu mando o Pó. E o Oi. Aí eu acho que está Start. Não. Fail. Ah não, mandou. Aqui. Start. Então, mandei. Oi. Test... Aí. Testando. Ainda não acostumei. Mas é bem mais rápido que ficar procurando aqui. Eu sei que eu vou testar. 1. 2. Testando. 2. 3. 4. 6. 9. 10. 12. Bom, ainda prefiro o teclado normal, mas esse é bacana também. Temos aqui isso aí. Vamos voltar agora para Steam. Primeiro principal. Aí, ó. Ele até respondeu. Vamos ver aqui. Comunidade. Aí você vem no chat da pessoa. Aí. Gostei pra caralho. Eu estou usando. Tem um delayzinho de leve, mas está de boa. Ainda não senti esse delay, mas... É mais rápido que a Steam normal para carregar as coisas. Realmente. Isso eu também achei. Mas voltando aqui. Aqui temos um... O browser legalzinho. Caraca, só porque eu ia falar do browser. A gente tem aqui umas novidades como o Google. Não isso. Na verdade, você tem um navegador que é bem mais funcional. Que parece como o Google, o Twitter. Aqui eles já deixam os favoritos, né? Vamos cessar então aqui o YouTube. Para fazer um Inception. E aqui você navega pela página normal. Se você quiser ver um vídeo de alguém, por exemplo. Mas enfim. É isso aqui de novidade do Steam Big Picture. Não é uma Steam Box, né? Mas é o Steam na sua TV. Deixa eu voltar aqui. RT. Beleza. Ou não. Entra no chat. Ainda não aprendi. Não é uma Steam Box, né? Não é um console. Mas já é uma coisa bem legal. Vamos ver como o Caval vai cuidar dele. Vai melhorar ele. Uma coisa legal. Não sei se teria como fazer. É mandar por Wi-Fi. Não sei. A mensagem do que eu estou vendo no computador para a TV. Para quem não tem a TV perto, né? Porque teoricamente você teria que ligar o computador na TV. Mas enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quiser divulgar, dá um joinha se gostou mais ainda ou favorita. E se inscreva no canal para acompanhar mais notícias. Falou e até a próxima.